Curte, é isso aí 1, 2, 3, 4 Sigo nessa estrada reta Com minha bicicleta velha Passo pela tua janela E vejo o quanto tu és bela Quero tentar voltar no tempo Consertar tudo o que não foi feito Procurar respostas em canções Nas palavras, nos versos, refrões Tatiana, outro e não eu Tatiana, onde se meteu? Sigo nessa estrada reta Com minha bicicleta velha Passo pela tua janela E vejo o quanto tu és bela Quero tentar voltar no tempo E consertar tudo o que não foi feito Procurar respostas em canções Nas palavras, nos versos, refrões Tatiana, outro e não eu Tatiana, onde se meteu? Tatiana, outro e não eu Tatiana, onde se meteu? Tatiana, outro e não eu Tchau Tchau